Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão BRB Ducks, onde vários membros estão recebendo notificação de vários gerentes alegando o encerramento do cartão Ducks para alguns clientes que não entram no perfil que o banco quer. E eu vou mostrar a mensagem que os membros estão recebendo dos gerentes dos bancos e de diversos estados, não é só de uma agência não. É o pessoal da Bahia, o pessoal de Brasília, o pessoal de São Paulo e de outros estados, tá? Então são vários estados mandando mensagem para os clientes para entrar no perfil e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, o BRB eles criaram uma tabela, eu já mostrei ela para vocês aqui, essa tabela que eu vou mostrar para vocês é a mesma tabela que eu divulgava para vocês anteriormente, que o BRB fazia com os seus clientes, tá? Então eu vou mostrar ela para vocês aqui, essa tabela. Eles colocaram agora uma coisinha mais bonita e tal, né? Mas essa tabela que vocês vão ver aqui é a tabela que o BRB usava, essa tabela que vocês estão vendo aí. Essa tabela que vocês estão vendo, ela tem como princípio mostrar para vocês como que a tabela eles usavam aí, tinha que bater 9 pontos e tal. Então essa tabela branca que vocês estão vendo, que o Danilo está mostrando para vocês, eles criaram por um gerente aí, de alguma agência, a gente sabe qual foi o gerente, mas não vamos expor aqui o gerente no caso, tinha que atingir 9 pontos. Então eles aperfeiçoaram isso, fizeram agora o material em PDF e tal, elegibilidade para o BRB Ducks, limite mínimo 50 mil mais relacionamento, né? Então veja bem na tabelinha 9 que eles fizeram. Para submeter a aprovação do limite, renda mínima 20 mil, movimentação 20 mil, pacote milênios, vai pagar para ele 59,90, tá? Mensal. Para submeter a aprovação, vai ter que ter um cheque especial 1 ponto, o cheque especial ativado, empréstimo parcelado 1 ponto, seguro 1 ponto, consórcio 1 ponto a cada 100 mil, então a cada 100 mil de consórcio, você vai ganhar 1 ponto. Então se fizer 5 consórcios, 5 pontos. Previdência 1 ponto a cada 100 mil, aplicações 1 ponto a cada 50 mil, portabilidade de salário 1 ponto e conta PJ 1 ponto, ou seja, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui teria 8 pontos, se você fizer 2 consórcios daria 9 pontos, abrir uma conta PJ mais 1 ponto, então você teria que atingir 9 pontos para conseguir chegar ao cartão Dunk. Então, investimentos, vamos lá. Aplicação a cada 50 mil. Então, se você colocar 300 mil, seriam aí, cada 100 mil seria 2 pontos, 300 mil seriam 6 pontos, tá? Então, 300 mil 6 pontos, o pacote de cheque especial 1 ponto, então seriam 7 pontos, o seguro, no caso, 8 pontos, e uma previdência a cada 100 mil, então também mais 1 ponto. Portabilidade de salário 1 ponto, ou seja, se você não tiver previdência, terá que fazer um consórcio aí para poder bater a meta. Então, essas são as exigências para ter o Dux na atualidade que o BRB está enviando para os seus clientes. E aí a notificação dos clientes que não são, que não têm esse benefício, não têm esses produtos, essa é a mensagem que eles estão mandando. Assunto importante, mantenha seu cartão de crédito Dux, categoria Premium. Senhor cliente tal, nosso sistema identificou que seu cartão de crédito Dux, classificado como Premium, atualmente não está vinculado ao pacote de relacionamento exigido para a manutenção dessa categoria. Para garantir que você continue desfrutando de todos os benefícios exclusivos do cartão Dux, é necessário que o pacote de relacionamento seja mantido enquanto houver utilização do cartão. Esse pacote inclui produtos de seguridade, investimentos, sem liquidez, negociação de contas empresariais, entre outros sujeitos, análise de aprovação gerencial. O que você precisa fazer? Adesão ao pacote de relacionamento. Entre em contato com nosso time de atendimento ou visite nossa agência para saber mais sobre os produtos de seguridade e investimentos disponíveis e adequados ao seu perfil. Prazo para regularização. Você terá até o dia 13 do 9 para aderir ou ajustar ao seu pacote de relacionamento exigido. Caso a regularização não seja efetuada, dentro do prazo estipulado, seu cartão Dux será reclassificado e a categoria será alterada, resultando na perda dos benefícios premium. Estamos à disposição para auxiliá-lo nesse processo e garantir que você continue aproveitando todas as vantagens que o cartão Dux oferece. Dux, tenciosamente BRB. Ou seja, eles estão mandando para os seus clientes essa notificação para que os clientes entrem no jogo que é esse pacote para ter o Dux. Então são nove pontos, você precisa ter nove pontos para conseguir manter o cartão Dux. Então você viu que para manter o Dux você vai precisar de ter hoje para adquirir o cartão uma renda de 20 mil mais 50 mil de limite pré-aprovado mais nove pontos que seria então cheque especial, empréstimo parcelado, seguros, consórcio, previdência, aplicações, portabilidade salarial para a conta PJ. Ou você participa desse benefício que eles estão colocando como benefício para o cliente ou você vai perder então a oportunidade de manter o cartão Dux ativo na sua conta. Então está aí para vocês as mudanças e elegibilidade para manter o Dux ativo junto à sua agência. Nesse momento nós já somos 12 membros que recebeu essa notificação de várias agências como eu expliquei para vocês. São várias agências exigindo essa movimentação para o Dux. Então está aí para vocês agora em PDF o arquivo que eles mudaram fizeram mais bonitinho estava em uma planilha de Excel fizeram uma coisinha mais padronizada para o BRB Dux. Então está aí para vocês caso recebam a notificação você já está ciente do que eles estão exigindo para você manter o cartão Dux. Tá certo? Maravilha show de bola está aí para vocês as mudanças que eles estão fazendo para manter o cliente ativo usando a conta e tendo um relacionamento com o BRB para manter o Dux. Tá bom? É um cartão bom um cartão que pontua bem um cartão que está cheio de benefícios então vai de você se você tem condições aptidão para conseguir manter o cartão nessas operações que o BRB está fazendo para com os seus clientes. Tá certo? Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então. Thiago Santos um grande abraço Rodrigo Cavalcante um grande abraço Alessandro José um grande abraço Danilo Barbosa um grande abraço e Gustavo Richard um grande abraço para você também. Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e a próxima. Sous-titrage ST' 501 Tchau, tchau.